O navio de pesquisa da Marinha Vital de Oliveira está no Espírito Santo e vai ajudar nos levantamentos e estudos dos danos provocados pela lama no mar depois do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana. A nossa reportagem acompanhou o início dos trabalhos em Vitória. Ele é um navio de pesquisa, ele foi adquirido recentemente pelo governo brasileiro e custou 162 milhões de reais em parceria com empresas privadas. Ele é um dos cinco melhores navios do mundo, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, nessa área de pesquisa. Ele é equipado com 28 equipamentos tecnológicos, ele faz medições ambientais, geológicas, químicas, biológicas na costa brasileira. E ele aqui foi destacado para fazer a investigação da costa aqui e da foz do Rio Doce sobre o nível de contaminação da água e do solo aqui da costa, sobre os rejeitos de mineração que saíram lá de Mariana com o rompimento da barragem da empresa de mineração Samar.